Vamos repercutir os acidentes na região. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um caminhão de boi tombar. Isso foi na zona rural de Carlos Chagas. A gente tá vendo a imagem, hein? É, tombou, a gente já vai vendo que tem uma curva, né? O caso foi registrado na MGC 418, próximo ao distrito de Mairinque. Ô, Fantônio, curioso que essa carga, quando é uma carga viva, ela tem toda uma... exige uma destreza, né? Uma perícia, por assim dizer. Do condutor, né, Fantônio? Exatamente, Nicometes. É o que se chama de carga viva. Esse acidente, ele interditou parcialmente a MGC 418 na comunidade de Mairinque, porque o motorista perdeu o controle direcional do veículo e tombou. Pra quem não entende, pra quem não conhece, o que que acontece? Quando você transporta uma carga estática, ela, bem acomodada, bem amarrada, ela não mexe muito. Então, é fácil o motorista manter a estabilidade do veículo. Mas, quando se trata de carga viva de animais, aí o que que acontece? Evidentemente, numa rodovia como essa da MGC 418, a Estrada do Boi, já tem até esse nome de Estrada do Boi, justamente por conta do transporte constante de animais, os animais, eles se movimentam dentro da gaiola. Então, nesse balanço, se o motorista não souber fazer o balanço do veículo, fazer a curva numa velocidade ponderada, para que os animais possam acompanhar esse movimento, posso até dizer que o motorista tem que entender até um pouquinho de física, né, pra poder saber esse momento, esse balanço, aí o que que acontece? O caminhão vai tombar. E, no tombamento de um veículo de carga viva, é sempre, é presumível a morte de animais. E, então, o motorista, felizmente, ele teve ferimentos leves, foi socorrido até o hospital, mas aí, Nicomedes, fica o trabalho da empresa responsável, que agiu rapidamente para desobstruir a via e dar segurança. Então, o que as pessoas têm que entender, por isso que fica, às vezes, aquelas cordas no final do caminhão, justamente para facilitar a descarga ou a saída dos animais, mas é uma carga difícil de ser transportada. É semelhante, por exemplo, a de eucalipto, que, apesar de ser uma carga fixa, também tem esse tipo de situação. A questão de pedras é fixa, mas tem essas questões. Então, é muito importante que os motoristas mantenham a calma, tenham a questão do tempo de viagem, para não exceder, para não acontecer esse tipo de situação. Há 418, e olha, Nicomedes, vamos começar a fazer agora. Lembrei aqui, vamos começar a lembrar os motoristas sobre essas questões de segurança, agora que a MGC 418 está passando por reforma, porque depois que ela estiver pronta, depois que o asfalto estiver novo, as condições vão melhorar muito, e aí os motoristas vão ter que ter também muita consciência, principalmente para esse transporte de carga viva, Nicomedes. Com certeza, enquanto você fazia o movimento comunicacional de gesto, o movimento que o gado faz dentro da carroceria, fiquei lembrando, Fantônio, que o motorista tem que ter braço, para ele fazer o que a indústria automotiva vai chamar de compensação pendular. É como se fosse um pêndulo. O gado virou para lá, tem que segurar de uma forma. Se virar junto, fez lembrar um tio meu, que o meu irmão deu carona para ele para Santo Antônio do Porto, ele é de São Paulo, meu irmão deitava para fazer a curva, meu tio virava para o outro lado. E meu irmão chegou lá sem braço, menino, doendo. Falou, o que é isso, meu tio? Ele falou, não, eu ouvi dizer que tem que ficar virado para o outro lado para compensar, acabou com o meu irmão, né? É, é, Fantônio.